O DJ Frank solta o ponto e as menina vai dar uma sentada Vai, vai Joga bunda e fica, fica com a bunda na pica Joga com a bunda e fica, fica com a bunda na pica Ela senta em um, ela senta em dois, ela senta em três Vai, vai Ela senta em um, ela senta em dois, ela senta em três Joga com a bunda e fica, fica com a bunda na pica Pica, pica, pica Joga bunda e fica, fica com a bunda na pica Joga com a bunda e fica, fica com a bunda na pica Joga com a bunda e fica, fica com a bunda na pica Na pica, na pica Joga com a bunda e fica, joga Joga com a bunda e fica DJ Frank solta o ponto e as meninas vai dar uma sentada Vai, vai, vai DJ Frank solta o ponto e as meninas vai dar uma sentada Chaga com a bunda e fica Fica com a bunda e fica É no baile, baile, baile Essa menina vai dar uma sentada Ela senta em um, ela senta em dois, ela senta em três Vai, vai, vai Ela senta em um, ela senta em dois, ela senta em três Vai, vai, vai Vai sentar no MC, Ego e também no meu DJ Ela senta em mim, ela senta no franco Ela senta em mim, ela senta no frágil